Música Dedine Prosa está começando e hoje o assunto é... São vários assuntos, São João, sanfona, sanfoneiro... Cabo de Catolé do Rocha é bravo, primeiro eu sabia se ela é brava mesmo. Sou tão manso. É manso, né? Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, quem é você, de onde você é... Aí a gente entra no tema do São João. Meu querido Wellington, satisfação imensa... Prazer, todo meu. Está no seu programa, né? Quero dizer a todo mundo que obrigado pelo convite. E sempre que precisar, Osmínio Neto está de volta, viu? Osmínio Neto. Osmínio Neto. Rapaz, teu pai foi me esquecer o nome aonde, hein? Não era o nome do pai dele, aí ele... Não, vamos fazer uma homenagem, botou Neto, né? É muito justo. É muito justo. Muito justo. Você é de Catolé do Rocha. Exatamente. Ainda tem aquelas brigas lá ou já acabou? Tem umas brigas ali meio complicadas. Sim, antigamente. Meu pai conta as histórias e ele fala muito que é mais aquela história, acho que antigamente passou. Hoje não tem mais isso não, né? Tudo estudo. Hoje a gente é mais inteligente. Eles acabaram com essas mortes. Mas é uma... Eu conheço Catolé, uma cidade muito interessante. Mas vamos me diga o seguinte, como é que começou a sua história com o forró e a sanfona? É, tem uma história assim que praticamente eu digo que começou do berço, né? Porque minha mãe sempre, sempre gostou de... Ela tocava? Ela gostava de cantar no coral da igreja, né? Ah, tá. Aí daí eu via a mãe cantando, não gostava dela cantando não, né? Eu também não era cantor. Eu sempre fui... Você não gostava de sua mãe cantando não? Também não. Por quê? Porque eu achava estranho a voz dela. E era? É. Mas assim, com o tempo eu fui acostumando. Aí realmente ela foi melhorando, né? Então daí eu criei gosto pela música e assim, comecei tocando teclado. Com 11 anos de idade foi. Ela me deu um presente, um tecladozinho pequeno. Então daí eu fui... Mas não é isso que eu quero. Eu quero ir... Eu quero construir metacústico. Mas você não é tecladista, não. Você é sanfoneiro. Porque tem muito cara enganando, viu, cara? Isso, né? Eu já vi umas bandas com aqueles DVDs maravilhosos e o cara enganando a mãozinha. Aqui não rola nada, né? A baixaria muitas vezes eles não tocam, né? Pois é. O sofoneiro é lay low, né? É. Tem que tocar o baixo. Você aprendeu só? É. Eu sou didata, né? Com 11 anos eu... É difícil o camarada aprender esse instrumento só, né? É. Pra gente que toca, a gente acha fácil. Mas muita gente realmente tem a dificuldade quando vai aprender. Então é um instrumento que tem 120 baixos, 120 botões. Você não usa 120, não usa? Não de uma vez. Mas dependendo da região onde você vai tocar, dependendo da tonalidade, você vai subir aqui, você vai descer. Então ela tem todos os tons, né? Ah. Então de acordo com o tom você vai buscando aqui, a localização. Qual é a diferença da sanfona para o acordeon ou não tem diferença nenhuma? É. Como assim, muita gente tem essa dúvida e às vezes eu costumo dizer, sanfona é um instrumento mais para, em forma cultural, falando, pé de serra. Ah, um pé de serra tem a sanfona. Geralmente o cara não vai dizer, o pé de serra vai ter o acordeonista, não. O acordeonista... Safoneiro. Safoneiro, exatamente. Mas o instrumento é o mesmo. O instrumento é o mesmo, né? Isso. O acordeon é clássico, como Sivuca tocava o clássico. O acordeon, Sivuca era acordeonista. O Dominguinho já é um safoneiro, grande mestre Dominguinho, safoneiro. É, pelo seu jeito aí, eu sinto que você tem mais interesse por Dominguinho. Isso, isso. Seria ele melhor do que Sivuca? Vamos logo radicalizar. Quem é melhor, Sivuca ou Dominguinho? Assim, são dois mestres, eu não... Não, mas eu sou a cara de quem gosta mais de Dominguinho. É, eu sou porque o Dominguinho, apesar dele cantar, o Sivuca já era mais instrumentista. É mais instrumentista, tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe. Se bem que Dominguinho... Dominguinho, não. É instrumentista, pelo amor de Deus. É um cara fantástico, genial, que só... É o cara que lhe inspira... Isso. O cara que me inspira, porque é um cara... Acho que eu canto parecido com ele. Eu gosto das letras dele, eu gosto do instrumental de Dominguinhos. Então, não só eu, como a maioria dos sanfoneiros se identifica mais com Dominguinhos. É? É. Você tanto é instrumentista, como é cantor. Eu arranho cantando. Não, então vamos fazer o seguinte. Você canta uma música e um forró, e depois faz outro instrumental. No violão, costuma-se dizer que quem não toca a marcha do marinheiro não sabe tocar violão. Na sanfona, quem não souber a escadaria também não sabe, né? É. Vamos ver se você sabe mesmo. Eu acho que... Ói. Ói. . . . . . Esse é só um resumizinho pra... Bacana! Agora canta aí pra gente ver. É uma homenagem, como a gente tava falando do Dominguinho, Grande Mestre Dominguinho, eu não posso deixar tocar. Claro! Seu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Quando você começou a estudar, você começou sozinho com a safona? Isso, eu tive uns quatro meses de aula... Ninguém ensinou nada? É, eu tive uns quatro meses de aula de teclado De teclado, né? Isso, eu aprendi os acordes, os nomes dos acordes Mas aí na safona, realmente, eu não tive ajuda de professor Na época, acho que uns 10 anos atrás, não tinha aula de acordeão Hoje já tem na Universidade Federal Já tem, na Universidade tem Tem o meu amigo Elinho, professor Elinho, grande, gente boa E já tá facilitando muito pros sanfoneiros também De lá vim pra cá pra estudar e crescer com a música Então hoje em dia as coisas estão mais fáceis também E na minha época não, eu tive que estudar piano na Universidade Você estudou aqui na Universidade? Isso, eu estudei na UFPB, estudei piano clássico Que também eu admiro demais, mas não era o que eu queria Mas tecnicamente dá uma ajuda, não é? A ajuda, com certeza, a teoria ajuda muito É verdade Você é compositor também? É, eu tenho umas músicas Então canta uma música sua aí? Umas musicazinhas românticas, é Mais ou menos assim Viver a vida sem você É o amor sem o prazer Então volto, namoro, me abraça, me adora Eu faço tudo com você Viver a vida sem você Só o refrão O amor sem o prazer Então volto, namoro, me abraça, me adora Eu faço tudo com você Cadê aquele hombrinho que sempre fica do meu lado? Um beijo, um abraço que me deixa apaixonado O gosto do teu mel em minha boca Que me dava prazer Porque você não vê e não entende o meu lado Se eu gosto de você, porque eu estou apaixonado Vê se não demora que eu estou aqui Para te querer Boa Essa história está doendo em mim Eu não nasci para viver assim Longe de ti é que eu não vou ficar E vem Por aí vai né Você é autor de quantas músicas mais ou menos? Eu tenho quatro músicas autorais Já gravou algum disso? Gravei inclusive A gente está com uma trabalhando nas rádios agora Acabou de sair, está quentinha ainda Tá ótimo É tudo por você o nome dessa canção Essa aqui é a mais nova? Essa é a música que a gente está trabalhando ela agora no momento É tudo por você Me diga uma coisa Aí eu não vou pedir que você dê opinião não Por uma questão de ética Você não vai criticar um colega seu do trabalho Mas eu tenho uma opinião muito clara E é uma opinião muito pessoal Para mim só existe dois tipos de música A ruim e a boa Só existe dois forrós O bom que é esse e o ruim que é o forró de plástico Não peço a sua opinião para não constrangê-lo Eu sou Mas por que é que o forró de raiz perdeu tanto espaço Por esse forró de plástico que nem forró é? Aí é uma opinião pessoal, viu? É, não Eu vou falar o seguinte Eu acho que O que é que aconteceu? Porque um sanfoneiro sozinho Sem pandeiros, sem nada Numa praça Junta um monte de gente Todo mundo gosta Ele faz a festa Você não gosta, não é? Você não diz nunca O forró caiu Ninguém gosta Não gosta se não tiver Se não ouvir, se ouvir gosta Se ouvir gosta Acho assim Apesar dos pesares Acho que A culpa às vezes é do próprio músico Do próprio artista Que eu acho que ele tem que se valorizar mais Aí pronto Vem Vem a questão do Do forró de plástico Você vê que tem bandas aí de 200 mil, 300 mil reais Você vê um Alcimar Monteiro Que eu praticamente não vi divulgações em festas de Alcimar Monteiro Que pra mim é um fenômeno Um cara fenomenal Um grande artista Um grande forrozeiro Temos o Flávio José E outros assim São estilos diferentes Acho que o jovem também Ele tá muito influenciado Com a questão da atualidade Tem o Jabá na rádio também Vamos logo dizer as verdades Tem o famoso Jabá É Realmente é complicado nesse sentido que eu tô falando É complicado isso Existe uma máquina toda por trás da história Tem todo um sistema Em cima dessa atualização Desse forró atual Que assim Às vezes a gente tenta explicar Mas não consegue São coisas da vida Mas a música boa de raiz O forró de raiz Você acha que está ameaçado De extinção Diante desse quadro Ou você acha que vai se manter por muito tempo Mas você vai responder daqui a pouco Porque nós vamos fazer um intervalo E a gente volta já já Tchau 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 Tchau